RAPAIS RAPAIS Joga a mão pra cima, tira o pé do chão RAPAIS É a turma do pangacê no bolso Alô, dona Tereza Mais onze, esse é grande Essa daqui é nossa, viu, bebê? Só tem uma mulher que eu amo nessa vida Se eu não ficar com ela eu volto pra putaria De dia ela é pra toa, a noite é safadinha Me chupa e me morde, é muita tosadinha Me chupa e me morde, é muita tosadinha Me chupa e me morde, é muita tosadinha Senta, senta, vem menina Toma, toma, vai novinha Joga a mão pra cima, tira o pé do chão RAPAIS É a turma do pangacê no bolso Alô, dona Tereza Mais onze, esse é grande Que isso Assim Assim Só tem uma mulher que eu amo nessa vida Se eu não ficar com ela eu volto pra putaria De dia ela é pra toa, a noite é safadinha Me chupa e me morde, é muita tosadinha Me chupa e me morde, é muita tosadinha Me chupa e me morde, é muita tosadinha Me chupa e me morde, vem assim ó Se tá se tá bem menina Toma, toma vanovinha Se tá se tá bem pusina Toma, toma soca édinha Se tá se tá bem menina Toma, toma vanovinha Se tá se tá bem pusina Toma, toma, tomaarius Toma, toma, toma toma Soca ésdinha Hmm Vemiえる Vemi Na tal tal alevo Chuy trip Mozão, primeiramente eu queria te parabenizar, mozão Obrigado por você ser essa rapariga que eu amo Obrigado por me fazer feliz com esse teu trick Te amo Rapaz, mais um sensex É a turma do canga ser moço Alô Dona Tereza É o melhor lugar pra esquisita esmulher É o melhor lugar pra tu esquisita esmulher É o melhor lugar pra tu esquisita esmulher Beba o cabaré Beba o cabaré Beba o cabaré Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reduto das poderosas Arrigação, me traz uma dose do seu melhor whisky Que deixa elas a vontade pra fazer o strip tier Cause girl, you're perfect Ah, que gostosa Isso é muito saliente E vê ela dançar no pole dance Rapaz, mais um sensex, hein É a turma do canga ser moço Alô Dona Tereza E o chão Capare É o melhor lugar pra tu esquisita esmulher É o melhor lugar pra tu esquisita esmulher É o melhor lugar pra tu esquisita esmulher Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Aqui é assim Só tem mulher gostosa O reduto das poderosas Arrigação, me traz uma dose do seu melhor whisky Que deixa elas a vontade pra fazer o strip tier Cause girl, you're perfect Ai, gostosa You're always worth it É o seu momento And you deserve it The way you work it Vem dela dançar no pole dance Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh. Cheguei pra gente brincar, então desce pro play, você vai gostar No E vamos aumentar, quero ver descer até pra cansar Você quer pula, pula, você vai ter uma regra Se a pega não dura, o Zaki não se apega Vou te deixar maluca, entrando a mente dela Se você tá no pique, o Zaki vai te pegar Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim, bem gostosinho Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, desce, para, Z, pô, joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, Z, pô, joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, Z, pô, joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, Z, pô, joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, Z, pô, joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Até infinitamente tu vai ouvir a truma do cangacinho hermoso Fala, canga, belão É outra da oita Cheguei pra gente brincar Então desce pro play, você vai gostar No e, vamos argumentar Quero ver descer até pra cansar Você quer pula, pula? Você vai ter uma regra Você vai pegar, não dura? Usar que não você pega Vou te deixar maluca Entra na mente dela Se você tá no pique Usar que vai te pega Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Bem gostosim Sim, vem cá jogar pra mim Vem cá jogar pra mim Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Até infinitamente tu vai ouvir a truma do cangaceiro moço Aqui é um sucesso Aqui é um sucesso atrás do oito Alô dona Tereza Apeludo Rapaz Mais um sucesso, hein? Então, ó Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Você é tipo pantufo Em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha Mas fora passo vergonha Tuts, 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 tuts Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Tuts, 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 tuts Quero ver Tuts, 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 tuts Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que eu sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado Que isso? C-c-c-calma amor E pra todas, eu dou conta do recado E paixão, há um tempo, se mudar que eu vou dizer Posso até ficar com ela, mas é pensa nem você Posso até ficar com ela, mas é pensa nem você Então, tuts, 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 tuts Quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Tuts, 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 tuts Quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, hoje eu vou com a outra, pensando em você Rapaz, vai longe o cheque, hein? Alô, dona Tereza Fala, não é bruseira, pegando Vai longe o cheque, hein? Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Não fique estressadinha, calma amor, não se exponha Você é tipo panturro, em casa é gostosinha Mas fora bato vergonha, mas fora bato vergonha Tute, 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 tute Quero ver, quero ver, quero ver Tute, 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 tute Quero ver, hoje eu vou com a outra, pensando em você Tute, 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 tute Quero ver, hoje eu vou com a outra, pensando em você Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado Se eu tô com duas, ela diz que eu sou safado Se eu tô com três, ela me chama de tarado Que é isso? Ca, 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 calma amor E pra dura, eu dou conta do recado E pra chão, há um tempo E o da que eu vou dizer Posso até clicar com ela, mas é pensa nem você Posso até clicar com ela, mas é pensa nem você Tute, 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 tute Quero ver, quero ver, quero ver Tute, 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 tute Quero ver, hoje eu fico com a outra, pensando em você Rapaz, mais um sujeito, alô, dona Tieta Fala, no cruzeiro, perdão Mais um sujeito, alô, dona Tieta Spalaya, mulaya, nigga, why you trippin' get your muraya Shoutin' look good in a mulaya All this pussy nigga so bad, maia Feel like I'm tested, I don't give respect the restaurant Rapaz, mais um sujeito, alô, dona Tieta Alô, dona Tereza Nós tamo de volta Que saudade que eu tava, de um paredão Saudade de chegar no baile e ver a novinha de copo na mão Acabou a pandemia, tá de volta no bailão Chamou as amigas pra bater no baile A bunda no chão, vai com a bunda no chão Vai com a bunda no chão, vai com a bunda Eu santo rebolando, chamando seu nome Santo, santo, rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair pra porta, a bunda tem que ser sujeito, homem Rapaz, mais um sujeito, alô, dona Tieta Alô, dona Tereza Nós tamo de volta Que saudade que eu tava, de um paredão Saudade de chegar no baile e ver a novinha de copo na mão Acabou a pandemia, tá de volta no bailão Chamou as amigas pra bater no baile A bunda no chão, vai com a bunda no chão Eu santo rebolando, chamando seu nome Santo, 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 rebolando, chamando seu nome Subo, subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair pra porta, a bunda tem que ser sujeito, homem Opa! Já, já tá gravando já, hein? Mais um, seu ICX, hein? Então vá! O controle dela, tá na sua raba Que lute o corona, porque ela tá concentrada Pra dar uma sentada, pra dar uma picada Pra dar uma sentada, pra dar uma picada Ela é herói, não é a porção da lágrima O que ficou louco, o poder da sua sentada Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Ela vem jogar o poder, porque o polo não doa Senta concentrada, fica concentrada O controle dela, tá na sua raba Que lute o corona, porque ela tá concentrada Pra dar uma sentada, pra dar uma picada Pra dar uma sentada, pra dar uma tocada Pra dar uma sentada, pra dar uma tocada É a turma do cangaceiro moço Alô, dona Tereza Então vá! Mais um, seu ICX, hein? E aí, Piu! O controle dela, tá na sua raba Que lute o corona, porque ela tá concentrada Pra dar uma sentada, pra dar uma picada Pra dar uma sentada, pra dar uma picada Ela é herói, não é a porção da lágrima E aí, Piu! Ficou louco, o poder da sua sentada Senta concentrada, fica concentrada Ela vem jogar o poder, porque ela não doa O controle dela, tá na sua raba Que lute o corona, porque ela tá concentrada Pra dar uma sentada, pra dar uma picada Pra dar uma sentada, pra dar uma tocada Rapaz, mais um, seu ICX, hein? Alô, dona Tereza Vai jogando essa bunda pertinho de mim Vai jogando essa bunda pertinho de mim Vai jogando essa bunda pertinho de mim Então joga, vai! Joga assim, joga assim, joga assim, joga assim Joga com vontade, joga com vontade Joga, 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 joga que eu quero ver Joga, 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 joga Então dessa vodka aqui ela joga o Pupu Vai jogando o Pupu Não para não Delirza Vai jogando o Pupu Rapaz, mais um sucesso Vai jogando essa bunda pertinho de mim Então joga, vai, joga assim, joga assim, joga assim Joga com vontade, joga com vontade Joga, 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 joga que eu quero ver Joga, 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 joga Joga, 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 joga Vem assim, ó Você quer brincar por cima É só me chamar que eu vou E lari lari, e lari lari, e lari lari, e lari lari Então desce a vodka que ela joga o cocô Vai jogando o cocô, vai jogando o cocô Vai jogando o cocô, vai jogando o cocô Não para não, delícia Vai jogando o cocô, vai jogando o cocô Rapaz, mais um sucesso, hein? Alô, dona cereza Atumado pra trazer amor Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Rui Vinha do Rabedão Passando o Rei Romandela, sei qual é tua intenção Carinha de safada batendo o cocô Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodê e não cai em qualquer papo Não desliza, desliza, vai jogando esse bubão Se prepara, pode pá, vai ser só coluca Não desliza, desliza, vai jogando esse bubão Se prepara, pode pá, vai ser só coluca Então vai Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodê e não cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodê e não cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodê e não cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodê e não cai em qualquer papo Rapaz, mas hoje eu se erguei É a turma do cangaceiro moço Alô, dona Tereza Ai, canga peludo Eu sei que eu não sou teu dono Mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabedão Buscando o rei Romandela Se coletou intenção A minha que safada batendo o popolão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodê e não cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodê e não cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodê e não cai em qualquer papo Não desliza, desliza Vai jogando esse bundão Se preparar, pode pá Vai ser só pro lugar Não delisar, delisar, vai jogando esse punhão Preparar, pode pá, vai se só colocar, não vá Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodê, não cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodê, não cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodê, não cai em qualquer papinho Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo o rodo e não caí em qualquer papo Tá porque eu só tava testando, tá ligado? Testando pra ver se o que era Mas ele falou que... Tá ligado, né? E aí, Pio, mais hoje você é, é a turma do Plangazia Mosa Tá bom, valeu Pode ter até gringo agora, Pio Maior sujeito, hein? É a turma do Plangazia Mosa É tipo metralhadura, o que ela faz com o bumbum É tipo metralhadura, o que ela faz com o bumbum Ah, 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 até meu bumbum Ah, 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 até meu bumbum Ah, 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 talu É tipo metralhadura, o que ela faz com o bumbum Joga essa bunda no DNA, vai Treme o bumbum Ah, 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 treme o bumbum Ah, 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 treme o bumbum Ah, 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 treme o bumbum Tu me entende soco Maior sujeito, hein? Maior sujeito, hein? É a turma do Plangazia Mosa É tipo metralhadura, o que ela faz com o bumbum É tipo metralhadura, o que ela faz com o bumbum Ah, 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 até meu bumbum Ah, 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 até meu bumbum É tipo metralhadura, o que ela faz com o bumbum Joga essa bunda no DNA, vai Treme o bumbum Ah, 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 treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum Tu me entende soco Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou soar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso me apaixonei Confesso me apaixonei Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou soar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei pela primeira vez Confesso me apaixonei Confesso me apaixonei Dona Teresa vou te dar uma noite Dona Teresa vou te dar uma noite O canguinha, ah, ah, tá com medo da safia, lampião Ah, 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 tá com medo da safia, o canguinha Oi, 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 tá com medo da safia, lampião Ah, 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 tá com medo da safia, o canguinha Ah, 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 tá com medo da safia, o lampião Ah, ah, tá com medo da safia Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou soar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei Pela primeira vez Confesso me apaixonei Confesso me apaixonei Rapaz, mais um sucesso, hein Vai arrochando na quarentena Dona Teresa É atuando pra cintura, moço Mais um sucesso, hein Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou soar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei Pela primeira vez Confesso me apaixonei Confesso me apaixonei Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou soar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei Pela primeira vez Confesso me apaixonei Confesso me apaixonei Dona Teresa, vou te dar uma noite Dona Teresa, vou te dar uma noite O Canguinha, tá comendo a safia, lampeão Tá comendo a safia, o canguinha Tá comendo a safia, lampeão Tá comendo a safia, o canguinha Tá comendo a safia, o lampião Tá comendo a safia Me diz com o papai Me desculpa mãe, hoje eu vou só pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez, confesso me apaixonei, confesso me apaixonei Rapaz, mais um sucesso hein, vai arrochando na quarentena dona Tereza É a turma de trangaceiro moço, mais um sucesso hein Ela pede toda hora, a gente dá mil que vai mandar Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha Tapa, 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 bota a som só na novinha Tapa, 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 bota a som só na novinha Tapa, 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 bota a som só na novinha Tapa, 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 t TAPU 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 Botar com a minha pereca TAPU 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 Botar som só na novinha TAPU 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 Caralho Ganga Studio é outra parada, entendeu? Só pique Pode copiar esse moleque que o moleque tá brabo Pode copiar a concorrência que o moleque tá vindo alto Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha TAPU 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 Botar som só na novinha Botar som só na novinha Essa é a hora e o momento, tu pede e ele volta Bota, 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 bota na chinchota Bota na chuchota Bota cá na pereleca Bota só na novinha Bota cá na pereleca Bota só na novinha Caraca Gang Studio é outra parada, entendeu? Só o Pique Pode copiar esse moleque que o moleque tá bravo Pode copiar a concorrência que o moleque tá vindo alto É o Pique Eu quero ouvir o meu nome 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 egue o meu nome Eu quero ouvir o meu nome Eu quero ouvir o meu nome Eu quero ouvir o meu nome O Fera dos Pires 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 O Fera dos Pires